O Ministério da Justiça atualizou recentemente uma nota técnica, ela trata da diferenciação de presos, de preços, melhor dizendo, por gênero em ingressos em casas noturnas. A reportagem é de José Porto. Olá, bom dia. O assunto já rendeu muita polêmica e discussão acerca do atendimento de gêneros, principalmente em casas noturnas. Como o ingresso para homem, o preço de mulher para outro, não só em casas noturnas, mas também em outros estabelecimentos de entretenimento. Isso é claro, por um tempo, valeu no país, desde 2017, uma nota técnica do Ministério da Justiça e vários órgãos ligados à defesa do consumidor, de que isso não poderia acontecer, que de alguma maneira era uma forma de usar as mulheres para uma espécie de chamariz, um marketing utilizando as mulheres para atrair cliente e ganhar dinheiro. Só que agora houve uma revisão dessa nota técnica e, é claro, voltou a um ponto inicial, digamos assim, de que o comércio em si, os segmentos, têm, é claro, autonomia para discutir essas questões. Nós vamos entender como que funciona essa questão do direito de diferenciação, se pode ou não pode. Por exemplo, uma boate cobrar o ingresso mais caro para o homem e mais barato para uma mulher, ou para jovem, para adulto. Ou seja, existem várias diferenciações quanto a isso. Quem explica para nós é o advogado Carlos Rafael Demien, que é especialista em direito do consumidor. Bom, voltou ao que era antes, ou seja, os estabelecimentos têm autonomia para poder definir o que cobra, inclusive, independente de gênero? Sim, essa nova nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom do Ministério da Justiça, ela faz uma revisão de uma outra nota técnica em 2017, que equivocadamente entendia que cobrar em boates, em bailes, em festas, um preço diferenciado de homem e mulher estaria afetando princípios da dignidade e colocando em abuso a relação de consumo. Quando, na verdade, ocorre agora essa revisão, fazendo a defesa da livre iniciativa de mercado, permitindo a concorrência de um fluxo financeiro das empresas que atuam nesse ramo, identificar dentro do segmento aquilo que é mais viável para o teu negócio, sem causar abuso algum ao consumidor. Isso foi uma medida, digamos, de exceção? Como é que você avalia isso? Porque havia toda uma questão aí de uma política de gênero no país que caiu por terra e algumas questões também vêm sendo analisadas que não refletem naquilo que as mulheres realmente discutem como respeito. Exato. De certa forma, você consegue identificar que na posição de 2017 tinha um viés ideológico nesse assunto e que foi revisto justamente porque essa questão de direitos de mulheres e de homens não afetam a relação de consumo propriamente dita. Uma vez, como eu digo, por exemplo, para você, mulher, ter um seguro de um carro, o seu preço é diferente do homem do seguro do carro. Isso não vem causando prejuízo nem abuso ao consumidor na história do país. Elas têm um comportamento mais seguro de maior segurança do país. Exatamente. Então não haveria nenhum porquê de dizer, ó, existe um abuso porque o preço está sendo diferenciado. É óbvio que publicitar a mulher como algo sexual que atrai, aí sim, aí inclusive existem práticas criminais onde a delegacia da mulher pode ser acionada. Isso já está valendo? Já entrou em vigor? Nota técnica já está publicada, já os órgãos de fiscalização já estão cientes do Ministério da Justiça quanto a esse posicionamento. Se ao contrário alguém não cumprir ou fizer algo diferente que não esteja garantido no Código de Defesa do Consumidor, cabe denúncia? Lógico, sempre denunciar os órgãos de defesa do consumidor, questão de cobranças abusivas, valores com preços de comissões que não foram informados ao consumidor, sempre buscar os órgãos e fazer a fiscalização devida para que o consumidor tenha, à noite, o entretenimento resguardado, seus direitos e princípios. Obrigado pelas informações. Ao Carlos Rafael Demian, que é advogado especialista em direito do consumidor. Portanto, fica restabelecido aí, ou seja, essa autonomia para o atendimento, sem essa preocupação da política de gênero. É evidente que há uma preocupação grande quanto ao respeito e garantia dos direitos das mulheres, mas não necessariamente numa comparação como essa, ou seja, que haja liberdade, né? E que as mulheres, de alguma maneira, também recebam aí uma certa diferenciação, mas para o bem e não relacionado ao gênero, ao preconceito. Nós voltamos ao estúdio. Bom dia.